Música Vamos falar com o Senhor agora, oh querido Pai, sempre que nós entramos na tua presença, nós glorificamos demais o teu nome porque o Senhor é um Deus bom, te amar, meu Deus, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, então quando falamos, Senhor eu te amo, é porque o Senhor sempre demonstrou amor e continua demonstrando, e mesmo quando somos infiéis, falhos, o Senhor mostra a sua fidelidade para conosco, o teu amor contínuo, esse amor, o Senhor é amoroso, cuidadoso para com os seus, muito obrigada meu Deus, obrigada por essa oportunidade gloriosa de estarmos aqui pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem feito coisas grandes e firmes por nós, se nós estamos aqui é porque a tua misericórdia tem estado sobre nós, a tua proteção está sobre nós, Deus, eu te agradeço demais pelo privilégio de te servir e de nos encontrarmos, neste primeiro dia da semana, começar bem a semana na sua presença, nos encha de unção e de poder e manifesta o teu poder aqui, meu Deus, sobre cada vida, que todos possam receber a tua presença e ao sair dizer eu estou diferente, eu não sou a mesma pessoa, eu me sinto mais crescido, maduro, até porque esse é o objetivo, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, esse é amadurecimento contínuo, não podemos, meu Deus, permanecer na tua presença imaturos, mas também não podemos apodrecer na fé, nós precisamos amadurecer de forma saudável e crescer no Senhor, sempre equilibrados, perdoa as nossas falhas, pecados e erros, passa do teu sangue, meu Senhor amado, sobre cada vida, cada mente, olhos, ouvidos, boca e coração, corpo, alma e espírito, abençoa o teu povo com força, com paz, com visão, com espírito, com direção, dê a cada um poder e autoridade, eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, todas as arquitetações malignas, eu repreendo em nome de Jesus, tudo tem sido armado no mundo espiritual, eu repreendo em nome de Jesus, a inveja, o olho gordo, a maldade contra nós, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre todo o nosso povo, sobre cada vida que aqui está e se encontra em cada templo do nosso ministério, o teu sangue tem poder sobre nós, toda a força do mal, eu ordeno que caia por terra, todas as armações, eu repreendo agora em nome de Jesus, eu amarro as forças do mal, eu ordeno que caiam por terra, distrações, desânimo, perturbação, mentes dispersas, opressão, sono, inquietação, irritação, aperto de todas as formas, na alma, no espírito, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, tudo que se levantar para roubar a reunião dessa pessoa, os momentos dela na sua presença, eu repreendo em nome de Jesus, o teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue nos garante a vitória, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, eu repreendo enfermidade, eu repreendo opressão, a enfermidade do corpo, na alma, no espírito, saiam em nome de Jesus agora, eu repreendo toda a força do inferno, seja lá o que for que deixa essa pessoa debilitada, oprimida, pesada, angustiada, doente, eu ordeno saia em nome de Jesus Cristo e peço poder sobre todos, meu pai, faça uma grande obra nesta reunião, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que todos sejam renovados e poderosamente abençoados e transformados, meu Deus, pela tua palavra, porque apenas a tua palavra tem o poder de libertar uma pessoa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, apenas com a tua palavra nós podemos crescer, mudar, desenvolver, progredir, libertar, então eu peço que o Senhor fale através da tua palavra, assuma o controle da reunião e derramo unção e poder, é o que eu peço e agradeço demais por esse privilégio de estarmos aqui, eu te amo e te agradeço Deus, obrigada, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o espírito, que espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, diga eu sou essa pessoa, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Em João 5, 1 a 19, 1 a 9, conta a história de um homem que foi em busca de cura e ficou neste lugar que ele tinha condições de ser curado, 38 anos da vida, é muita coisa. Mas vamos lá, algum tempo depois, João 5, 1, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em Aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Não tinha apenas uma passagem, uma entrada, tinha cinco. Então, ele não tinha apenas uma oportunidade. Ele tinha cinco ao redor de todo o tanque. Não era uma coisa... Bom, tem apenas uma entrada e realmente... A dificuldade... Não seria impossível, porque tantos foram, entraram e saíram abençoados, porque realmente queriam ser curados. Tendo cinco entradas em volta, ali... Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos, paralíticos, todo tipo de pessoa que tinha todo tipo de problema. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Bom, cada reunião é como o tanque de Betesda. As águas são agitadas nas reuniões. E tem aquela reunião em que a palavra vem e, naquele dia, a sua oportunidade de... O anjo vem especificamente para trazer algo especial para você. Para aquela pessoa. E, muitas vezes, as condições em que a pessoa está internamente impossibilitam da vitória dela ser entregue. Um dos... Depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Então, aqui a gente começa o nosso assunto. Vamos juntos? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Bom, era óbvio que aquele homem era paralítico. Essa pergunta, ela soa bem estranho, porque qualquer um que olhasse para ele deitado naquela maca, naquela esteira, saberia, saberia que ele era um paralítico, mas que ele tinha um problema. Mas Jesus perguntou se ele queria ser curado. Você quer ser curado? Então, essa pergunta, ela é bem profunda, porque a resposta do homem mostra, dá o sentido da pergunta de Jesus. Deus, disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele estava lá há 38 anos. E quando Jesus perguntou para ele, e a pergunta é porque, possivelmente, ainda que não totalmente inconsciente, mas aquilo lá na mente, no subconsciente, ele talvez já não quisesse mais ser curado. Você pode parar e pensar, isso é ridículo, bispo. A resposta dele mostra que ele desenvolveu um distúrbio. Esse distúrbio pode passar a ser a parte da identidade de uma pessoa. Ela já não vive mais sem aquilo, aquilo é ela, que é a autopiedade. O viver como vítima, autocomiseração, pena de si mesmo. Isso é tão profundo que muitas pessoas têm, negam que têm, rejeitam, não aceitam, por isso nunca tratam. e ficam lá anos dizendo que querem uma coisa, mas lá, lá no fundo, elas não querem. Porque, na verdade, aquilo faz parte delas. Já faz parte da identidade delas. Elas já não sabem mais viver de outra maneira, sem chamar atenção. Como elas não buscam produzir algo de especial, elas se habituam e vão fortalecendo esse espírito dentro delas. E esse distúrbio toma conta que elas só existem dessa maneira, através da perda que elas sofreram. eu sofri a perda de um filho. Então, eu sou a perda desse filho. E todas as vezes que alguém olhar para mim vai me dar atenção porque, não porque eu venci esse problema e eu sou um exemplo para outras pessoas seguirem, mas porque eu passei, porque eu sou uma pessoa sofrida e as minhas dificuldades foram muitas, eu sofri essa perda, eu sofri um divórcio, uma humilhação, uma traição, eu sofri uma doença incurável, um câncer que me deixou assim ou daquele jeito, eu sofri um abuso na minha infância, eu sofri abuso verbal, sexual, eu sofri abusos vários. Então, eu eu passei por muita coisa e a pessoa vai em busca como esse senhor de uma cura, mas, na verdade, ela está alimentando mais aquela pena porque foi a maneira que ela encontrou de existir. Ela não sabe viver de outra maneira. Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que não sabem viver sem chamar atenção para elas por intermédio dos seus problemas, das suas dores. É como que, se eu me curar, ninguém vai me dar atenção. quem vai olhar para mim ou quem vai se importar se eu não tiver mais esse problema? Se pode estar aí para você que talvez não não esteja vivendo mais isso, talvez já tenha vivido ou talvez esse não foi o seu problema, você pode se surpreender e pensar como alguém isso não pode ser verdade. Sim, esse homem, quando Jesus perguntou você quer ser curado? Porque algumas pessoas não querem ser curadas. Algumas pessoas elas não querem ser libertas. Algumas pessoas estão na igreja há muito tempo, mas elas não querem mudar a vida de verdade. Porque todas as vezes que elas têm oportunidade de mudar a vida delas, elas têm a mesma resposta. Sempre tem alguém que passa na minha frente, sempre para mim as coisas são mais difíceis, lá vem elas. Eu sempre estou para trás, sempre alguém me passa a perna, sempre alguém passa na minha frente, tudo para mim é mais complicado, é mais difícil, eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, eu passei por isso na minha infância e o meu pai não gostava de mim e a minha mãe era problemática e eu tive muita dificuldade financeira e eu passei muita fome e eu tive um problema de, não, você quer ser curado? Então, eu sou uma pessoa muito sofrida, você quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me ajude, eu sou uma pessoa sozinha, você quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me apoie, eu me estenda a mão, você quer ser curado? Não, todo mundo passa na minha frente e as coisas para mim são mais difíceis, você quer ser curado? Todo mundo passa na minha frente, sempre tem alguém que consegue primeiro do que eu, você quer ser curado? Sempre tem alguém que está vencendo e eu não estou vencendo, você quer ser curado? você quer ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude? Pobre de mim? Sempre tem alguém que passa na minha frente, tem cinco entradas o tanque, eu estou há 38 anos aqui e sempre tem alguém que passa na minha frente, não era a atitude dele no coração, eram as pessoas que passavam na frente, não era a atitude dele no coração, era que não tinha ninguém para ajudar, algumas pessoas vivem dessa maneira, não é o que está dentro delas, é que não tem ninguém para ajudar, é que elas são vítimas das pessoas, do sistema, do diabo, até talvez do próprio Deus, você quer ser curado? Você está aí há 38 anos, uma pessoa quer ser curada? Para começar, eu creio que Jesus estava deixando bem claro isso, eu creio que ninguém fica tanto tempo no mesmo lugar, se realmente quiser mudar de vida, sabe, eu vou dizer uma coisa para você, eu não creio que uma pessoa fique tanto tempo no mesmo problema se ela realmente quiser vencer aquilo, acontece que muitas pessoas todas as vezes que o Senhor vem, que as águas são agitadas, ou que o Senhor chega para elas e diz, você quer uma mudança na sua vida? Lá vem elas, tem quem me ajuda, todo mundo me ofendeu, as pessoas me ofenderam, elas me feriram e ninguém me ajudou, e eu fui desprezado, e eu fui rejeitado, e eu fui abandonado, e eu não entendo porque fizeram isso comigo, e a culpa não é minha, eu estou aqui há 38 anos, mas a culpa não é minha, a maioria das pessoas na sociedade que nós vivemos já tem essa frase pronta, a culpa não é minha, muitos cristãos vivem dessa maneira há anos, a culpa não é minha, a culpa da minha vida estar assim não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é minha, eu estou há 38 anos aqui, mas a culpa não é minha, é porque ninguém me ajuda, é porque sempre tem alguém que passa na minha frente, eu estou há 38 anos aqui, nessa esteira, não, porque eu quero, é porque não tem ninguém que me ajude, tem cinco entradas no tanque, mas não tem ninguém para me ajudar e todas as vezes que eu vou alguém passa na minha frente, então estão sempre roubando as minhas vitórias, roubando o meu lugar no emprego, roubando a minha promoção, roubando o meu lugar na vida, roubando o meu lugar na família, eu estou sempre sozinho e ninguém me entende e ninguém me ajuda e etc. Você quer mesmo ser curado? Você quer ser curado? Ah, Senhor, não tem ninguém para me ajudar? Tem sempre alguém passando na minha frente? Ah, Senhor, você está aí há 38 anos e é essa a resposta que você me dá? Porque ele tinha um distúrbio, já fazia parte da intensidade dele, aquilo era ele já, ele não sabia, vivia de outra maneira a mais. Algumas pessoas já não sabem, mas vivia de outra forma, senão falando da mesma maneira, para mim não tem jeito, para mim não dá, é, mas eu estou buscando, eu estou fazendo a campanha, mas para mim não dá, não tem jeito, não tem conserto, não tem isso, porque tudo para mim na vida foi mais difícil, eu já nasci perturbado, sabe? Eu sempre fui rejeitado, eu estou no fundo do poço já faz uma vida inteira, sabe? E eu não consigo sair desse fundo de poço, e eu sou oprimido mesmo, eu sim for oprimido, sabe? Eu estou oprimida a vida inteira, eu sou, e aí vai, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer uma mudança na sua vida? Você quer uma vida de verdade? Ah, ele estava lá há 38 anos, assim, eu digo a você, se você está há muito tempo no mesmo lugar, existe um porquê, Israel ficou 40 anos no deserto por causa da murmuração, rebeldia, desobediência, por causa das más atitudes, esse homem ficou 38 anos, quase 40 anos também, no tanque de Betesda, do mesmo jeito, deitado numa esteira e aleijado, e naquela maca, entra ano e sai ano, na mesma condição, por causa do espírito dele, por causa do que estava dentro dele. A Bíblia diz que o coração é a causa dos problemas. o interior, o coração daquele homem estava mantendo ele naquela esteira, naquela maca, como o coração de muitas pessoas tem mantido elas no mesmo lugar, porque elas dizem que querem ser curadas, que querem uma restauração familiar, que querem saúde, que querem isso, e aquilo, e aquilo outro, mas sempre a mesma história, elas alimentam, auto-piedade, auto-comiseração, aquela amargura, elas são amargas, mas muitas vezes elas tentam mostrar que não são, porque elas aprendem a viver de uma forma tão miserável e indigna, que o fato de elas serem vistas como coitadas, sofredoras, já de alguma forma é um conforto, porque elas já não sabem viver de outra maneira, você pergunta como ela, como você vai, ah, minha vida vai mal, isso, e aquilo, você quer uma mudança, então, mas é que para mim não, para mim não tem jeito, sabe, eu não entendo porque sempre tem alguém passando na minha frente, eu não entendo porque para mim tudo é mais difícil, eu não entendo, é porque aquilo está lá dentro da pessoa, é no que ela acredita, ela não acredita de verdade na mudança dela, e lá, lá dentro, ela não quer de verdade uma mudança, tem muita gente que lá, como esse homem, e a boca fala o que o coração está cheio, ele colocou para fora o que estava dentro dele, tem sempre alguém que passa na minha frente, eu estou sozinho, não tenho ninguém para ajudar, ninguém me ajuda, bom não é de se admirar que ele tivesse ficado lá 38 anos, não é? Eu não sei porque que alguns ainda ficam admirados quando dizem assim, nossa, o fulano está numa situação assim há 20 anos, se você for procurar, você vai saber por que que ele está há tanto tempo no mesmo problema, nossa, faz 50 anos que o fulano está desse jeito, nossa, tenho a dó do meu pai, morreu da minha mãe, morreu, sempre, do mesmo jeito, aquela mesma vida, diante do tanque de Betesda, vidas entrando e saindo curadas e ele naquela maca, e quando chega Jesus e pergunta, você quer ser curado? Que para alguém que está aí há 38 anos, deixa eu lhe perguntar, você quer ser curado? Não tem ninguém para ajudar, sempre tem alguém que passa na minha frente, tudo para mim é mais difícil, claro, porque ele ficou lá 38 anos, claro que uma pessoa com esse espírito vai ficar uma vida inteira e talvez vá morrer assim, estando diante de possibilidades várias, ele estava diante do tanque, ele estava ali, com cinco entradas, mas que adianta se dentro de você ainda existe um espírito que te puxa para a indignidade, para uma vida miserável, Jesus, eu gosto demais das, primeiro, que Jesus sempre é direto, você quer ser curado? e ele continua dessa mesma forma, direto, ele falou, falou toda essa ladainha, Jesus ignorou tudo isso, não deu um mínimo de atenção para a sua autopiedade, eu sou coitadinho, ninguém me ajuda, eu sou um coitadinho, ninguém me apoia, pobrezinho de mim, aleijado, de 38, há 38 anos no mesmo lugar, coitadinho de mim, que isso e aquilo, coitadinho de mim, eu fui traído, eu fui traída, eu fui perseguido, eu fui abandonado, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e Jesus não trabalha por intermédio desse espírito, Jesus não deu o mínimo, a mínima importância para isso, ele virou para ele e falou exatamente isso aqui no oito, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, que é o que ele precisava, de um choque, talvez, não sei se, pela primeira vez, alguém ignorou a sua autopiedade e disse, ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo, coitadinho de mim, levanta, todo mundo me persegue, ninguém me entende, ninguém isso, levanta, levanta, eu fui traída, abandonada, tive um câncer, tive depressão, meu filho me deixou, minha vida, levanta, e anda, levante e ande, pegue a sua maca e ande, essa foi a resposta para Jesus, para a resposta que ele havia dado após o senhor perguntar, você quer ser curado? ninguém me ajuda, eu estou sempre à margem, tudo é mais difícil para mim, levanta, o senhor não passou a mão na cabeça dele, não estimulou aquele espírito, demoníaco, que havia tomado conta dele, e o manteve lá uma vida inteira, Jesus não fez isso, Jesus ignorou aquela ladainha e disse, levanta, pegue a sua maca e ande, é isso que você precisa, aquele homem pegou aquele espírito naquele momento, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar e seguiu o seu caminho, porque talvez pela primeira vez alguém realmente se preocupou com ele ao ponto de dizer, pare de lamber feridas, pare de viver como uma vítima, como alguém que está sempre em desvantagem, levante, você quer ser curado, algumas pessoas não querem ser curadas, algumas pessoas de verdade, lá dentro, elas não querem uma mudança de vida, porque elas se habituaram, aquilo já faz parte delas, da identidade delas, viver daquela maneira, como vítimas, excluídas, pobre coitadas, elas estão na igreja, elas estão no tanque, o anjo está agitando as águas, a palavra está vindo, a oportunidade de mudança, você quer ser curado, eu estou ferido, eu estou magoado, eu fui ofendido, isso e aquilo, a Bíblia diz aqui, em Provérbios 4,23, o que eu disse, o coração é a causa dos problemas, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, na Almeida Corrigida diz, pois dele vem as saídas da vida, mas tem gente só tem atraído morte para a vida por causa do coração e não guarda o coração, não tem vigiado o coração e apesar de tentar mostrar aqui fora que não, mas são amargas, amargas, miseráveis por dentro e lá no fundo elas não querem mudar, elas dizem, elas estão no lugar em que elas podem viver a mudança, mas elas não reagem da maneira que a palavra manda, elas não tomam uma decisão para realmente entrar no tanque e mudar de vida, elas não tomam, porque aquilo é mais profundo, a doença daquele homem, do senhor aqui, a doença dele era emocional, era uma doença do coração, que eu posso estender que muitas pessoas estão doentes fisicamente, porque são doentes emocionalmente, eu me lembro de uma senhora que quando foi diagnosticada com câncer, a primeira coisa que ela fez foi certificar que ela não tinha mágoa e que ninguém tinha mágoa com ela, então ela ligou para todas as pessoas que ela pôde, ela mandou cartas para quem ela não conseguia telefone ou que ela tinha endereço pedindo perdão, abençoando e perguntando se havia alguma coisa, porque ela queria ter convicção que nenhuma situação voltada para amargura que aduenta gravemente as pessoas estivessem na vida dela ou ainda que ela não tivesse consciência, ela começou a orar para que Deus lembrasse ela também, porque às vezes você não tem mais consciência do que você falou, do que você fez, das coisas que você, você não lembra mais, passou, o tempo passa, você fala as coisas, passou, você não lembra, só que aquilo tem um poder sobre você, então ela num excesso de zelo, de prudência com a sua vida espiritual, ela mandou cartas pedindo perdão, ela ligou para quem ela podia, ela abençoou, porque ela sabia que alguém com mágoa, ela com mágoa, era um problema gravíssimo para a vida dela, que poderia ser inclusive aquilo causador, o que estava causando aquele problema e também impedir a cura dela, porque pessoas sábias espiritualmente têm consciência de que a amargura adoenta o corpo, acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda, toda, a Bíblia não está dizendo alguma parte da sua vida, toda a sua vida, se você é uma pessoa amarga, você tem, você já é uma pessoa doente, e a tendência é a, as demais, todas as áreas da sua vida adoentarem, e pessoas que são amargas adoentam o corpo, isso não é conversa fiada, há estudos que falam sobre pessoas amargas, que contraíram doenças gravíssimas no corpo, e a Bíblia fala disso aqui em Hebreus 12, 14, 15, esforcem-se para viver em paz, com todos e para serem santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor, aí dentro dessa mesma palavra, então faz parte desse texto, está assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, do favor de Deus, e olha só, olha como é que começa, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, quer dizer, se você não está em paz, essa santidade sem se esforçar, se esforçar, porque talvez você está dizendo assim, ah, eu já fiz de tudo, espera aí, se esforcem, é uma força que você coloca mesmo contra a sua carne, o seu eu, e muitas vezes até contra a própria pessoa que não quer estar em paz, mas você luta fazendo a sua parte para estar em paz com ela, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, quer dizer, uma coisa não tem como você tirar, desassociar, está associada, sem santidade ninguém virá ao senhor, quer dizer, então se eu não estou em paz, naturalmente, então eu não vou conseguir me santificar, e sem santidade eu não vejo o senhor, aí ele continua, dentro desse mesmo texto, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, porque isso vai excluir você do favor de Deus, tudo que você podia estar sendo favorecido por Deus, está sendo impedido, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, porque é isso que faz, contamina a muitos, agora vamos lá a raiz, você pode ver a raiz, você não pode ver a raiz, você não vê a raiz da planta, a raiz está lá no fundo, a raiz está lá no fundo, para você ver a raiz, você tem que ir lá no fundo, você tem que arrancar, senão você vai ver o que está aqui, o caule, as folhas, as, a raiz está no fundo, então muitas vezes a pessoa ela vai enterrando aquela amargura, cobrindo, enterrando e enterrando e ela não trata, e aquilo vai somando e vai remontando, e aquilo vai estragando com a vida dela, vai causando perturbação, uma pessoa perturbada, uma pessoa oprimida, tem uma vida perturbada, aquilo causa uma contaminação na vida dela e consequentemente está contaminando outras pessoas, uma raiz amarga produz frutos amargos, quando uma pessoa não se dá bem com ela, ela acaba não se dando bem com ninguém, uma pessoa que carrega essa amargura, toda essa amargura e essa autopiedade, porque pessoas assim vivem dessa maneira, elas deformam o caráter, a personalidade, fica tudo bagunçado, deformado, é tudo uma bagunça, um desequilíbrio, quanto as pessoas que estão totalmente deformadas há anos, mas essa raiz está lá, elas nunca foram fundo para arrancar essa maldita raiz da amargura, elas não vão fundo, ela está lá, está em encoberta, alguns nem, ele consegue até disfarçar, ninguém vê, mas lá dentro aquela pessoa amarga, tem um ódio, um ódio das pessoas, o ódio da alegria do outro, inveja da felicidade do outro, das conquistas do outro, uma raiva, um ódio lá dentro, porque comigo, porque aqui às vezes até consegue levar numa boa, mas lá dentro está lá aquela raiz encoberta, aquela amargura, aquela raiz de amargura encoberta, e ela não para para ir lá arrancar, ela não trabalha aquilo, ela está deixando aquilo lá, aquilo já faz parte dela, é como se ela já nem soubesse, eu sei que parece louco, mas é verdade, viver sem aquilo mais isolada, um isolamento autoinduzido, quantas pessoas que estão num isolamento autoinduzido, eu estou assim, agora não quero saber de ninguém, estou cansado, ninguém me entende que também eu me basto e se basta nada, está morrendo no seu isolamento, quantas pessoas que sofreram uma perda, eu tenho gente da família que sofreu uma perda mais de 25 anos atrás, e que por fim foram ficando sozinhas, porque inicialmente as pessoas juntam para ajudar, para apoiar e tal, mas tem gente que diz, eu não quero ser ajudado, eu não quero me curar, vinte e tantos anos depois, a pessoa fala da morte do filho como se estivesse vivendo hoje, passa, a pessoa passou a vida inteira, aí chega um ponto que ninguém aguenta e vai deixando mesmo, porque quando alguém chega, chega um ponto que essas pessoas, elas ficam agressivas, você diz para ela, não, você tem que reagir, vamos lutar, você não sabe o que é perder um filho, você não sabe o que é ser traído, o que é ser traída, o que é sofrer um abuso, e você está me mandando superar, você não sabe, quantas vezes eu já vi gente desse jeito, você não sabe o que eu vivi, você não sabe, ok, essa pessoa está dizendo para você, eu não quero me curar, escuta, se eu vou a um lugar que eu não gosto, eu tenho a inteligência de não querer voltar lá, mas algumas pessoas dizem que não suportam nem lembrar daquilo que elas viveram lá, mas elas não saem de lá, elas voltam todos os dias para lá, todos os dias para lá, e a palavra vem e diz, saia daí, não volte mais lá, mas todo dia a pessoa decide voltar lá, ela vive o passado como se fosse o seu presente, ele continua sendo o presente dela, nada mudou, se eu parar e começar a pensar no dia do acidente do Murilo, eu posso reviver aquela cena e ter reações físicas imediatamente, eu já me vi vivendo isso e eu comecei a chorar e de parar e dizer que isso, que coisa louca, estúpida, burra, eu não quero isso para mim, acabou, eu não sou mais isso, eu não sou aquele acidente, eu sou uma vitoriosa que vencia aquilo, eu não vou viver com uma mulher que teve um filho que teve o braço arrancado, mas com uma mulher que é vitoriosa, que leva vida para as pessoas todos os dias e que isso aconteceu na vida, mas isso não me fez parar, muito pelo contrário, foi a alavanca da minha vida, mas algumas pessoas não, então se eu começar a voltar lá naquele ponto, ou em outros da minha vida, eu posso reviver, tem coisas que a minha mente quando quer me levar para lá, não vou deixar, porque eu posso ter as reações físicas, a emoção vem, e eu tenho reações físicas, eu sinto no corpo, tudo aquilo que eu vivi lá, não sei quantos anos, eu posso sentir a mesma coisa agora, isso é inteligente? Não, não volta para lá, eu não tenho que voltar para lá, você não tem que voltar para lá, algo que nos aconteceu, aconteceu na minha vida, na sua, aconteceu, foi, eu preciso sair disso, seguir o meu caminho, o que aconteceu um minuto, um minuto atrás, não pode mais ter importância na minha vida hoje, agora, agora, aconteceu um minuto atrás, acabou, essa é a melhor maneira de viver, a forma inteligente de viver, aconteceu um minuto atrás, não importa mais, acabou, já foi, mas alguns, aconteceu há 20, 25 anos, 30, até mais, ele fala disso como se tivesse acontecido agora, ele continua vivendo isso, faz parte da vida dele, não há nada de novo, por isso, ele está lá na esteira, e vem a pergunta, você quer ser curado, você quer sarar, você quer ter a sua vida mudada, você quer uma vida diferente, eu sofri essa perda, fui traído, fui traída, sofri um divórcio, alguém passou a perna em mim nos negócios, perdi tudo, perdi tudo, perdi meu pai, perdi minha mãe, minha vida parou, não foi isso que eu te perguntei, eu perguntei, você quer ser sarado, curado, liberto, abençoado, você quer mudança de vida, você quer, ah, ninguém me ajuda, ninguém, essa pessoa realmente não quer ser curada, aquilo está dentro dela, ela está marca, tem uma raiz, amargura dentro dela, que ela precisa ir lá, cavar fundo e arrancar, isso da vida dela, porque isso está contaminando, perturbando a vida dela, está contaminando a vida dela, contaminando a muitos, porque pessoas amargas, contaminam outras pessoas, a vida da pessoa não anda, a vida dela não prospera, espera, porque, porque tem aquela raiz de amargura que está lá, que ela não arranca, ela não quer arrancar, ela sabe que existe algo lá, mas ela não trabalha para tirar isso da vida, aquilo está lá, você não vê, porque está enterrado, você tem que abrir, cavar e arrancar, o quanto antes, porque uma raiz amarga, produz frutos amargos, uma pessoa amarga, tudo que ela faz, é com amargura, a vida dela é amarga, e ela estraga com o que é bom, você já deve ter ouvido, pessoas dizerem assim, nossa, o fulano tem o dom de estragar com o que é bom, é porque ele tem uma raiz de amargura lá dentro, tudo que é bom ele estraga, ele tem uma família abençoada e estraga, tem um trabalho abençoado e consegue estragar, um evento, um momento abençoado consegue estragar, consegue estragar com as melhores, com as melhores coisas, pode ser o melhor, consegue estragar, qual é essa maldita raiz de amargura, que está lá enterrada, e a pessoa não desenterra, não arranca, uma raiz podre, produz frutos podres, uma raiz amarga, produz frutos amargos, só que ninguém pode fazer isso pela pessoa, foi o que Jesus falou, levanta, tome uma atitude, saia desse lugar, para de viver assim, só você pode tomar uma decisão, aquele homem ficou lá 38 anos, no mesmo lugar, por culpa dele, foi por culpa de ninguém, ninguém era responsável pela situação dele, ele, ele botou a culpa, não é culpa minha, é que ninguém me ajuda, todo mundo passa na minha frente, mas Jesus deixou claro, não, a responsabilidade é sua, e é o que muita gente diz, a culpa não é minha, é que eu fui traído, é que eu fui abandonando, é que eu fui isso, é que isso me aconteceu, é que eu tive esse problema, é que eu tive aquilo ali, e Jesus está dizendo, levanta e anda, muda o rumo da sua vida, tem uma parte na Bíblia, que Deus disse para Israel, muda o rumo, muda o rumo, e quando o Senhor lançou aquele espírito, naquele homem, ignorando a sua autopiedade, a sua autocomiseração, ele se levantou, e seguiu a sua vida, de forma diferente, após 38 anos, no mesmo lugar, doente, mas a doença pior, o problema maior da vida dele, não era a paralisia que ele tinha lá, não, era o que estava dentro dele, o coração é a causa, da maioria dos problemas, dos problemas em geral, é o coração, o coração é responsável pelos problemas da vida, essa é a realidade, enquanto você não perdoa, você não é livre, você continua escravo, enquanto você perdoa, não perdoa, você não se liberta, pessoas amargas, não se libertam nunca, não vencem, não são vitoriosas, você pode esquecer, esquecer, eu vou te ler uma palavra aqui, que eu posso dizer para você o seguinte, perdão não é uma escolha, perdão é uma escolha, não é uma opção, porque, olha aqui, se você quiser uma vitória na sua vida, uma mudança de verdade, é isso aqui, Mateus 6, 14 a 15, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês, você já parou para pensar, quantas situações na sua vida estão aí, acumuladas, pecados, pecados acumulados, sem liberação de perdão, da parte de Deus, porque você não libera perdão para as pessoas? Porque a Bíblia é clara, se não perdoarem, se você perdoar, Deus te perdoa, se você não perdoa, Deus não te perdoa, então eu fico pensando, o acúmulo de pecados, por isso tem gente que não está dando conta, nem levantada direito da cama, o peso da iniquidade, o acúmulo de iniquidade na vida, é grande demais, porque ele não perdoa, consequentemente ele não recebe perdão, para você receber perdão, você tem que perdoar, e não importa o que tenham feito, nós fazemos coisas e Deus nos perdoa, e tem gente que tem vivido assim, num acúmulo, de iniquidade, ao invés de ter brasa viva sobre a cabeça, tem iniquidade, não estão dando conta de carregar, a vida está pesada, aí a pessoa pergunta, por que eu vivo tão deprimido, tão angustiado, tão isso, tão aquilo, porque primeiro que você, não deveria voltar para aquele lugar, que você diz que não gosta, mas a sua vida é ficar lá, lambendo feridas, lamentando aquela perda, revivendo tudo, e trazendo a memória, porque eu creio que nós temos dois arquivos de memória, pelo menos, vou trabalhar com esses dois, para você entender, um com coisas boas, e um com coisas ruins, aquele que está lá registrado, dos nossos triunfos, e vitórias, e livramentos, e bênçãos, e coisas maravilhosas que nós vivemos, e o outro, os fracassos, as dores, as injustiças, e tal, aí ao invés de você jogar a chave fora, daquele arquivo, das situações ruins, e está revivendo só aquela parte boa, da sua vida, você faz como assistir um bom filme, você senta naquele dia, no seu dia de autopiedade profunda, e começa a passar na tela da tua mente, tudo que te fizeram, todos os enganos, todas as ofensas, todas as maldades, é como se você providenciasse pipoca e refrigerante, e sentasse lá, mais uma pipoquinha, e você deveria jogar esse arquivo fora, a chave dele, não abrir mais, mas não, mas não, vamos já viver tudo de novo, e de novo, e de novo, e a vida está passando, e você, mantendo aquela raiz de amargura, estimulando essa mágoa, esse ódio, essa revolta, essa autopiedade, ninguém nunca me amou, ninguém nunca me entendeu, ninguém nunca esteve do meu lado, a verdade é que nunca tiveram consideração comigo, nunca me amaram, nunca fui amado, fui rejeitado, rejeitada, e quanta dificuldade, e quanta dificuldade, quanto isso, quanto aquilo, e vamos lá, e vamos reviver, o que o fulano fez, o que o cicrano fez, o que não sei quem fez, e que em mil e não sei quanto fizeram, e no ano tal fizeram, e vamos manter todos os registros estúpidos, dos dias e horas e minutos e segundos, que me fizeram isso e aquilo, e a sua vida é estragada, você quer ser curado? Não, me dá mais um tempo, eu não terminei meu filme de hoje, ainda não terminei de reviver, tudo que eu vivi em 1900 e tal, na hora tal, na tal, eu acho que era minuto tal, eu estava vivendo isso, Então, aí quando foi em 1987, aí, nossa, em 2003, você não tem noção, foi assim, aí em 2005 eu vivi outra coisa, aí em 2010, sabe, aí, então, aí e tal, e as coisas boas que você viveu? Eu lembro de data de coisa, eu fico assim, impressionada, pessoas amargas têm uma facilidade para registrar datas, momentos, foi aquele momento, eu, hein? É verdade, pessoas amargas, elas guardam tudo, e remorrem, e você fez isso naquele dia, naquela hora, naquele segundo, eu? Tenho que fazer força para ver o que eu comi no café da manhã agora, tem tanta coisa para pensar, coisas grandiosas, sonhos, e, não, e não é no tal, não é dia tal, eu acho que, inclusive, naquele dia, estava um pouco nublado, a pessoa lembra tudo, só para o mal, e vamos para lá, vamos voltar para lá, e adubando, aquela raiz de amargura, e está cada vez mais perturbado, e perturbado, e contaminado, e contaminado, uma vida horrível, e os anos passando, escuta, se você não perdoa, você não é livre, quando você perdoa, é bênção para a sua vida, quem precisa perdoar, é você, senão você vai passar a sua vida, de forma miserável, quando você não perdoa, você está dizendo, eu escolhi viver, miserável, ter uma vida miserável, ofensas, nós ofendemos, as pessoas ofendem, e Deus vem falando, muito sobre isso, você pode escolher, não se ofender, o maior problema, não é alguém te ofender, porque você pode escolher, não se ofender, o maior problema, é você estar ofendendo, então decida, não se ofender, e não ofender, perdoe, pois se perdoarem, as ofensas, um dos outros, o Pai Celestial, também perdoará vocês, mas se não perdoarem, uns aos outros, o Pai Celestial, não perdoará, as ofensas de vocês, aí a pessoa pergunta, por que que eu vivo, deprimido, oprimido, minha vida amarrada, parada, eu não tenho avanço, eu estou no mesmo lugar, e etc, por causa desse espírito, que você tem alimentado, essa raiz, que você não vai fundo arrancar, você está como o senhorzinho, do tanque de Betesda, mas Deus preparou essa palavra, para dizer para você, se você de novo virar, é porque, é porque, é porque, Deus está falando, levanta e anda, não quero saber das suas laranhas, ai senhor, que insensibilidade, chame como você quiser, levanta e anda, levanta e anda, Tiago 3, 13 a 18, quem dentre vós é sábio e entendido? A pergunta, quem dentre vós é sábio e é entendido? Aqui, mostre pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria, sabedoria é fazer escolhas corretas, como é que você mostra que você é sábio e entendido? Pelo seu bom trato, a sua maneira de lidar com as coisas, lidar com a vida, com os problemas, com os acontecimentos, não se contaminar com o espírito de pessoas problemáticas, que estão mal com elas mesmas, quando você encontra uma pessoa amarga, ela tem frutos amargos, frutos são obras, atitudes, é porque ela, lá dentro, é amarga. Então, eu disse para você, uma pessoa amarga, ela produz frutos amargos, ela não sabe lidar com ela, ela não sabe lidar com ninguém, porque ela não se ama, ela não se respeita, porque se ela se amasse, se se respeitasse, ela não viveria daquela maneira. Consequentemente, o que você espera de uma pessoa que não se ama? Ela não ama ninguém. Ela pode até falar que ela ama filho, que ela ama o marido, que ela ama a mulher, que ela ama a mãe, mas ela não ama ninguém, ela é egoísta. Ela vive de maneira egoísta, de forma egoísta, porque ela só pensa nela, e eu, e eu, e eu, e o que me fizeram, e a minha vida, e a minha vida, e eu, 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 o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que me fizeram, não me ajudaram, não me entenderam, então, o que se dá em todo mundo? Ainda que muitos não usem essa expressão, lá dentro, quando ele olha alguém passando por um problema, ele se sente até com conforto, com conforto, ele olha para a pessoa que está passando o problema, ele é um conforto, porque quer dizer, não é só eu, tem alguém também, é assim que ele reage, não é só eu, muitas vezes ele se alimenta da dor do outro, vai falar, bispa, que coisa macabra, oh, meu filho, você não tem noção do que um ser humano, dominado por um espírito maligno, a que nível ele pode descer? E se alimenta da dor do outro, muitas vezes, quando ele vê o outro viver em uma situação difícil, aquilo é um conforto para ele, uma satisfação, quando alguém perde algo, lá dentro dele, como ele vive amargo, é uma inveja, é um incômodo, para ele, ele recebe bem, é uma alegria, você vai falar, bicho, já conheceu gente assim? Ixi, muita gente assim, gente de algo está acontecendo na vida do outro, a pessoa querer dar uma, de que não, com ela não está, e começa até a cantar, num momento dramático na vida do outro, e você vê nitidamente no rosto daquele, é, lá dentro, o que está dizendo é isso mesmo, coisa boa, tinha que acontecer mesmo, que se dane, porque olha a minha vida, olha o que me fizeram, isso, aquilo, então que todo mundo também tenha suas derrotas, seus fracassos, mostre pelo seu bom trato, e as suas obras em mansidão de sabedoria, mas se tem desamarga inveja, que é o que eu estou falando, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade, não vos glorieis, não acho que isso aí é, é bom para a sua vida, que você está se alimentando disso, e achando que, ah, não, a verdade dentro de você, a verdade, é que está arrasando com você, essa não é a sabedoria que vem do alto, não é uma escolha correta, não é uma maneira correta de viver, algo que vem do céu, mas olha aqui, mas é terrena, quer mais, gente? Animal e diabólica, tem gente que age de forma animal e diabólica, não são poucas as pessoas, e você vai dizer, mas eu sou um cristão, e talvez age de forma animal e diabólica, animal e diabólica, e não estava prestando atenção nessa miséria, nessa decadência que está a sua vida, mas eu quero vencer, porque eu ainda vou vencer, isso é aquilo desse jeito, nem seus perdoados, se você não perdoa, seus pecados não são perdoados, imagina um acúmulo de iniquidade na sua vida, lá dentro há uma inveja amarga, uma amarga inveja, uma revolta, pelas coisas que te aconteceram, então agora você quer que todo mundo se arrebente, tenha também uma vida destruída, você está infeliz, você não se incomoda, toda pessoa amarga, quando ele vê alguém rindo, feliz, ele fica incomodado, ele fica até com raiva da pessoa, ai, que pessoa idiota, só sabe rir, ai, não gostei, não gostei, você viu? Muito idiota, muito besta, só sabe rir, não sabe, ai, quer aparecer mesmo, não é? A pessoa está feliz, ela quer aparecer, tem que ser infeliz, carrancudo, revoltado, porque esse tipo de gente, a pessoa, ela se apoia, ai, eu estou assim, mas tem um monte assim também, se tem alguém fora do grupo, feliz, bem, bem humorado, para cima, vamos lá, vamos lutar, vamos lá, olha para a pessoa, agora, bota uma melancia na cabeça, meu filho, meu filho, quer vir gostar de aparecer, desse tanto, meu Deus, é assim que é visto, pelos amargos, essa sabedoria, ano que vem, essa não é a sabedoria, que vem do alto, mas é terrena, essa maneira de viver, ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica, quer dizer, animal, a verdade é que tem alguns, eu vou falar isso, e essa, mas por a verdade, tem uns cãezinhos que são tão bem cuidados, que ele tem uma vida melhor do que muita gente por aí, e não é porque ele, 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 ele está sendo levado ao pet shop, duas vezes por semana, e tem a melhor ração, é porque ele é um animal, que age como um animal, e vive em paz, e tem gente que age como um animal, ele é animal, então ele age como um animal, então ele é um animal, o que você vai esperar de um animal, e como uma pessoa age de forma animal? Diabólica, animal, diabólica, ela age como um animal, irracional, não tem consideração com nada, com ninguém, eu estou mal, que todo mundo esteja mal, que se dane tudo, essas pessoas arrasam com a vida, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação em toda a obra, e toda a obra perversa, onde há inveja, a continuação, espírito faccioso, aí há perturbação, a pessoa nunca tem paz, e toda a obra perversa, tudo que ela faz, é com intenções e motivações erradas, não há bênção, não há um bom plantio, ela nunca planta uma boa semente, então ela não tem coisas boas para colher, mas a sabedoria que vem do alto, é primeiramente pura, quando você escolhe viver a luz da palavra de Deus, isso é puro, primeiramente isso é puro, depois é pacífico, quem é de Deus é puro, bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração, depois é pacífico, não vive em busca de contenda, é só contenda, briga e procurar uma ponta para poder, uma pontinha que seja para criar um problema, moderada, moderada é o quê? Tem autocontrole, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, essa é a maneira que a pessoa escolhe viver, sem parcialidade, e sem hipocrisia, ora, o fruto da justiça, semeia-se na paz, para os que exercitam a paz, se você quer paz, você tem que plantar paz, você não vai ter paz, se você não plantar paz, para ter paz tem que plantar paz, tem que plantar paz, para ter paz, se eu não tenho paz, se eu não plantar paz, preciso repetir, preciso repetir, Salmo 73, 21 a 22, eu vou ler nas duas traduções, NVI e Almeida, quando o meu coração estava amargurado, vamos juntos, quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato, e ignorante, minha atitude, para contigo, ele estava falando para com Deus, porque tudo que você faz para o seu próximo, você está fazendo ao próprio Deus, era a de um animal, irracional, porque como eu disse, de um animal você espera a mesma coisa de animal, ele é irracional, mas nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e algumas pessoas, elas são irreconciliáveis, elas são irracionais, elas não têm um sentimento que vem do Espírito Santo, mas do próprio mal, do diabo, e tudo começa como? Quando o meu coração estava amargurado, e no meu íntimo eu senti inveja, foi quando eu comecei a agir como um insensato, um ignorante, e comecei a ter atitude animal e racional, tudo começa com essa amargura, essa raiz que nunca é arrancada, agora eu vou na Almeida, assim o meu coração se azedou, e sendo picada nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti, quando você é azé do coração, significa que você amargou e está cheio de ódio, de revolta, a vida não é justa, minha gente, Deus nunca prometeu que a vida seria justa, mas Deus é justo, tem coisas que acontecem, que não tem explicação, tem coisas que acontecem, porque você está plantando aquilo, mas nós temos que ter uma boa atitude na vida, você conduzir bem a sua vida, você tem que ter consciência das coisas que você plantou, para não ficar jogando para Deus a responsabilidade que você, você, você é responsável, se não tem uma explicação, confie em Deus, se foi um plantio, algo que você plantou, colha o que você tem que colher, e vá plantando coisas boas, para ter coisas boas para colher, mas não fique naquele lugar, e não se amar, que não deixe, porque senão o diabo acaba com a sua vida, Mateus 15, 19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, quer dizer, do coração é que sai toda a podridão, por isso, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, você não planta, arroz e colhe o feijão, uma pessoa passa uma vida inteira plantando, atitudes estúpidas, aí ela quer jogar para Deus a colheita, que agora ela está tendo, nós temos que ter pelo menos a maturidade do Davi, o homem maduro, ele foi lá, cometeu um erro, e naquele momento que ele estava, ele estava cego, ele cometeu um erro cego, ele ficou endemoniado, ele ao invés de ter ido para a guerra, que é uma coisa que eu sempre falo, se envolva com as coisas certas, esteja focado em coisas grandiosas, em coisas certas, ele que era um homem ativo, um homem que estava sempre envolvido com os projetos, era um homem de visão, um homem de propósito, naquele momento da vida dele, ele não foi à guerra, e andando pelo terraço, viu uma mulher bonita tomando banho, se atraiu por ela, mandou-la buscá-la, ela era casada, mas se deitou com ela do mesmo jeito, ela engravidou, o marido estava na guerra, e agora, agora, ele rejeitou aquela criança, e tentou com toda a força, da vida, esconder aquela situação, de todas as maneiras, aquilo ele desejou, de todas as formas, que aquela criança não existisse, que aquilo tudo não tivesse acontecido, ou agora, ele tentava mandar o homem, o homem chegou da guerra, o Urias, e ele mandava ele para casa, o homem não ia, para quem sabe, ele ficasse com a mulher dele, e ficasse como se o filho, a mulher tivesse engravidado dele, ele criou todos os meios, até que não teve jeito, não teve jeito, ele colocou o homem na frente do exército, numa posição que ele não tinha condições de estar, com a intenção dele ser morto mesmo, e ele foi. Muito bem, aí ele pegou, trouxe a mulher, que tinha um filho dele, que ele tentou se livrar, se livrar de tudo que ele podia, de todas as formas que ele pudesse, ele tentou se livrar, não teve jeito, a criança nasceu, ele teve que pegar aquela mulher como esposa, e a criança nasceu, agora a criança fica doente. Agora ele está lá, naquela aflição de alma, jejuando sete dias e noites sem cessar, para a criança ser salva. Por quê? Veja o que as emoções, e as atitudes estúpidas levam a pessoa. A carne levou ele para aquela condição, que ele tentou resolver na carne, não deu certo. Agora vem o filho. Agora ele gosta da criança, ele quer a criança. Só que todo um plantio foi feito. A criança foi gerada, de forma, no pecado, quanto ele tentou se livrar de tudo aquilo, até se livrar do marido, da mulher, e quanta coisa aconteceu. Todo um plantio. Então aquela criança já veio com uma carga dos sentimentos dele, toda a carga do pecado, os sentimentos, e etc, e etc. E agora, ele sabendo de tudo aquilo, ele luta pela vida da criança espiritualmente. Porque dentro dele, agora veio o peso, ele gostava da criança, vinha o sentimento pela criança. e também a consciência de todo o plantio negativo na vida da criança. A criança morreu. O que ele fez? Levantou. Durante sete dias e noites, ele não comeu, não bebeu, não aceitou ninguém tocar nele. Quando terminou os sete dias, a criança morreu, não teve acordo. Deus não respondeu aquela oração. Ele levantou. A primeira coisa que ele fez foi tomar banho e se barbear. Foi primeiro no templo, adorar o Senhor, depois foi comer e seguiu o caminho. Por quê? Porque ele tinha entendimento. Ele não ficou lá. Ele não ficou lá. Eu cometi meus erros, agora estou lutando, vou lutar, a criança ainda está viva, enquanto ela estiver viva, eu vou lutar com toda a força para isso aqui mudar, para essas maldições serem quebradas, para tudo isso ser mudado. Deus não respondeu aquela oração. Ele levantou. Ninguém entendeu nada. Perguntou, mas Davi? Mas... Não. Enquanto ela estava viva, eu tinha por que buscar. Se ela morreu, é porque essa foi a vontade do Senhor, eu sigo o meu caminho. Compreendeu? Enquanto estava viva, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Também, se essa foi a vontade de Deus, não vou questionar a Deus, eu vou seguir o meu caminho. virou a página, não chorou leite derramado, consolou a mãe, esteve com a mãe, que foi quando ela engravidou do Salomão, e Deus a restituiu com o Salomão, e a vida seguiu. Quer dizer, ninguém ficou lá chorando leite derramado, e nem lambendo feridas, e nem também se culpando e se condenando. Não. Nós temos que aprender a viver de forma sábia. Se você fez besteiras na sua vida, não adianta também agora se culpar e se condenar, você tem que se perdoar. Primeira coisa, tem que se perdoar. Tem que perdoar as pessoas. Não são poucas as pessoas que ficaram magoadas até com Deus. Tem que se arrepender disso. Porque alguns já ficaram magoados até com Deus. Tem que se livrar disso. Enfim, nós precisamos nos perdoar pelos erros que cometemos, perdoar as pessoas, zerar a nossa vida, sem amargura, sem condenação, sem culpa, sem nos culpar nem culpar os outros, seguir a vida, e entender como Davi entendeu. Eu estou passando por isso que eu plantei. Então, não vou questionar a Deus. Eu vou pedir a Ele misericórdia. Se Ele quiser ter, Ele vai ter. Não adianta eu culpar a Deus ou culpar alguém. A culpa foi minha. Eu plantei isso aqui. Quando Deus tomou uma decisão, levou a criança do mesmo jeito, levantou e seguiu. Essa é a vontade de Deus. Eu aceito. Não voltou para lá. Então, isso é uma maneira inteligente de viver. Sem amargura, sem culpa, sem condenação, sem acusação. Se eu plantei algo ruim, eu sei que eu tenho que colher. Não adianta eu me fazer desentendido. Quem planta vento, colhe tempestade. Você não vai colher uma outra coisa se você só tem plantado amargura. Você tem que parar de plantar com tenda e passar a semear paz para você ter paz. Deus decidiu uma coisa? Confia na decisão de Deus e siga o seu caminho. Deus sabe o que faz. Enquanto você está naquilo, luta com todas as suas forças. Que Deus chegue e diz para você, não, não é isso para você. Amém? Segue o seu caminho. Eu já vivi situações assim. Quantos já não viveram? De você lutar por uma coisa com unhas e dentes e chegar num ponto e Deus deixar claro. Não é para você. Ok. Tem que tirar a cabeça daquilo. Tem que seguir o caminho. Todos nós. Ah, mas eu queria isso. Mas Deus que conhece todas as coisas, tem informações que você não tem, está dizendo que essa foi a escolha dele. Então, fique com a escolha de Deus, calado, obediente, feliz e siga o seu caminho. Feliz e grato por Deus estar cuidando de você. Enfim, você quer ser curado? Você quer realmente uma mudança na sua vida? Porque algumas pessoas, por tudo que eu falei aqui, eu mostrei a você, elas até podem estar dizendo ou estar no tanque, ou estar na igreja, dando a ideia de que, não, eu quero uma mudança, eu quero uma vida diferente, mas as escolhas, as atitudes delas são completamente diferentes. Elas mostram que elas não querem mudar, que elas não querem uma vida diferente. Se livra da amargura, arranca essa raiz hoje. Perdoa. Como eu disse, perdão é uma escolha, mas não é uma opção. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Coloque sim, por gentileza. E o seu propósito no coração, ligue o seu pensamento no céu, Fale um momento com Deus. Eu creio que no encerramento do jejum, Deus falou muito conosco sobre isso. Levanta. E eu creio que é isso que Deus está falando com cada um. Levanta. Saia do lugar em que você está, abandona todos esses questionamentos. todos esses assuntos que não têm o menor sentido. Essa vida que está arruinando com você, arranca essa raiz de amargura que está arruinando com a sua vida. Perdoe. Peça perdão. Se perdoe. Saia dessa escravidão. Zera a sua vida. No nome de Jesus. Você quer uma vida mudada? Você quer ser curado? Ah, Senhor, levanta e anda. Fala com o Espírito Santo. Não quero mais viver assim Sempre à margem dos meus sonhos Que assim tem sido a vida de uma pessoa Assim é a vida de uma pessoa amargurada Está à margem dos seus propósitos para mim Com cinco entradas E fica lá 38 anos Mas vou me levantar Vou ouvir a tua voz Eu não vou desistir Vou me encher de sonhos E um novo Espírito Eu vou possuir E o que sai em ruínas Destruída em minha vida No Senhor Vou reconstruir Ele é o Deus que restaura Sonhos que foram perdidos E o faz vencedor Ele é o Deus que restaura Sonhos que foram perdidos Mas hoje Podemos viver Ele é o Deus que restaura Vidas Que tira o homem do pó E o faz vencedor Ele é o Deus que restaura Sonhos Que foram perdidos Mas hoje Podemos viver Mas vou me levantar Mas vou me levantar Vou ouvir a tua voz Eu não vou desistir Deus falou com todos nós Não tem uma forma mais estúpida Miserável de viver Do que mantendo essa raiz de amargura Você precisa agora ir fundo E arrancar isso da sua vida Se você quer uma mudança na sua vida Você não vai conseguir Se ela não for arrancada Vou reconstruir Ele é o Deus que restaura Vidas Que tira o homem do pó E o faz vencedor Ele é o Deus que restaura Vamos, você pode vencer isso Você pode vencer Está o seu câncer Mas hoje Eu creio que Deus está dizendo Chega Ele é o Deus que restaura Ele é o Deus que restaura Hoje Podemos viver Oh Senhor amado O Senhor não manda Não envia uma palavra como essa Se coisas profundas Não estiverem acontecendo Coisas profundas Estão certamente acontecendo Que estão arrasando Com a vida de muitos Não é de se admirar Que aquele homem ficou 38 anos Naquele lugar Não é de se admirar Que algumas pessoas Estão há tantos anos Pulando de igreja Ou até mesmo Dentro de uma igreja Ou lá e cá Vivendo a mesma vida As mesmas dores Os mesmos questionamentos Ou seja, a mesma vida Estão sempre dizendo Bom, agora a minha vida vai mudar Bom, agora a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Porque eu fui naquela igreja A minha vida vai mudar Porque Eu estou fazendo isso Mas a verdade É que no máximo Que ela faz é isso É ir até o tanque de Betês É ir até a igreja Mas mesmo tendo Cinco entradas Oportunidades várias Dela mudar Ela realmente Lá no fundo Ainda que seja No inconsciente da mente Ela não quer Ela se habituou Aquilo já faz parte Da identidade dela Ela sobrevive por aquela dor Ela aprendeu a existir Através da auto-piedade E não triunfando Então a pergunta Você quer mesmo ser curado? Você quer mesmo uma mudança? Ah Senhor Olha a minha vida Tudo Então isso Aquilo Mas o Senhor está dizendo Chega de viver assim Isso é estúpido É a pior maneira de viver E tocar a vida Chega Levanta Muda o rumo da sua vida Você pode decidir o que vai pensar Como vai viver a sua vida Como você escolhe Que canal assistir Na TV Você tem um controle remoto E você Sintoniza Muda de canal Assiste o programa que quer Nós podemos mudar de canal A nossa mente Nós podemos Pensar nas coisas diferentes Pensar no que é bom No que edifica No que constrói No que é de boa fama Nós podemos pensar nas vitórias Pensar que podemos Pensar Pensar em coisas grandiosas Nós podemos pensar Em coisas diferentes Nós podemos pensar Nós escolhemos Que canal vamos assistir Também podemos escolher O que vamos pensar Se nas coisas que nos aconteceram Ou nos sonhos Que nós queremos viver Nas coisas que nos fizeram Nas ofensas Ou Na grandiosidade De perdoar Perdoar e ser abençoado Porque quando nós perdoamos Somos perdoados Mas se não perdoamos Não somos perdoados Então eu preciso ser perdoado E como é que eu vou ser perdoado Se eu perdoar Se eu não perdono Eu não sou perdoado Então o senhor Deixa bem claro Perdão É uma escolha Mas não é uma opção É estúpido Viver de outra forma Viver amargura Viver amargurado Eu repreendo agora Essa amargura Eu repreendo Esse domínio maligno Pessoas que estão amarguradas Doentes da alma Depressivas Oprimidas Melancólicas Rancorosas Que tem essa raiz Que tem essa raiz Que está tão profunda É uma raiz grande Está totalmente Raizado dentro dela Está presa Que seja arrancada Agora com toda a força Senhor Que não sobre nada Que essa raiz Seja arrancada Essa amargura Esse ódio Essa revolta Essas ofensas Esse passado Que faz parte Da vida dela Como se ela estivesse Vivendo agora Eu repreendo Em nome de Jesus Domínio maligno Esse domínio Na vida De cada pessoa Seja qual for Perturbação mental Emocional Essa perturbação física Essa doença Do corpo Que é proveniente Da alma Eu repreendo Agora em nome De Jesus E eu ordeno Que esse mal Que vem controlando Essa mente Esse coração Essa vida De forma diabólica E animal Saia Em nome De Jesus Cristo Esse domínio Maligno Esse ódio Esse rancor Essa autopiedade Essa autocomiseração Essa pena De si mesmo Essa necessidade De chamar atenção Através dos problemas Das dores Das situações Difíceis Das fatalidades Eu repreendo Em nome de Jesus Esse domínio Mental Diabólico Saia Em nome de Jesus Escravidão Mental Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo esse domínio Maligno Esse espírito De rejeição Vai desalojando Da vida Dessa pessoa Espírito De rejeição Espírito De rejeição Vai desalojando Agora da vida Dessa pessoa Espírito De rejeição Essa pessoa Que sofre Com esse Espírito Maligno Que possui A vida Dela Que faz ela Acreditar Que ela Sempre foi Rejeitada Que ela é rejeitada Que ela sempre Vai ser rejeitada Que todo mundo Rejeita E ela acaba Muitas vezes Trabalhando Essa rejeição Porque ela Ela tem tanto Dentro dela Que todo mundo Rejeita Que ela já Trabalha Para ser rejeitada Vai desalojando Agora Espírito Da rejeição Do ódio Da inveja Da amargura Da perturbação Da angústia Da tristeza Esse domínio Diabólico Essa doença Emocional Essa doença Emocional Sai Em nome De Jesus Sai Agora Diabo Você vem Controlando A mente Dessa pessoa Há anos E ela Até hoje Não Apesar De tantas Mensagens Ela deixa Você se irandar Com a mente Dela Se irandar Ela pensa O que você Quer Você controla A mente Dela Você tem Total domínio Sobre a mente Dela Ela não tem Controle nenhum Sobre a mente Dela Você leva A mente Dela Para onde Você quer Consequentemente Você leva Ela O coração Dela Para onde Você quer Você tem Domínio Sobre a mente E o coração Dela Eu te dou Uma ordem Hoje Nessa reunião De domingo Nos 52 dias Eu não estou Pedindo Capeta Com o poder Que eu tenho No nome De Jesus Cristo Eu dou Uma ordem Agora Você vai Sair Da mente Dessa Pessoa Agora Você está Na mente Dela Há anos Talvez Desde quando Ela é Pequena Pequenininha Ela é uma Pessoa oprimida Perturbada Melancólica Revoltada Desequilibrada Vai desalojando Agora Vai desalojando Agora Se você entrou Na vida dela Quando ela era Um embrião Talvez Por intermédio Dos pais Até o dia De hoje Eu não estou Pedindo Estou mandando Vai desalojando Da vida dela Agora Das entranhas Dela Vai desalojando Agora Vai pegando A sua bagagem Agora Vai pegando A sua bagagem Agora Legiões de demônios Casta de demônios Potestades De demônios Falanges De demônios Que vem dominando A mente Dessa pessoa Vem dominando A vida dela Desde quando Ela era Pequenininha Talvez um embrião Você entrou Na vida dela Por intermédio Dos pais De uma rejeição Paterna Materna Por palavras Malditas Lá atrás Vai desalojando Agora Vai desalojando A vida dessa pessoa Ela é sempre Perturbada Oprimida Carrancuda Desequilibrada Problemática Descontrolada Vai desalojando A vida dela Vai desalojando Agora Esses complexos Essa inveja Essa perturbação Esse ódio Essa amargura Essa depressão Essa autopiedade Vai desalojando Da vida dela Agora Controle mental Emocional Todo domínio Diabólico Sobre a vida Dessa pessoa Que está na vida Dela Que está na vida Dela Desaloja Agora Agora Eu não estou pedindo Legiões De demônios Casta De demônios Potestades Do inferno Vão desalojando Da vida Dessa pessoa Agora Esse espírito Da amargura Do desequilíbrio Que está dominando A vida Dessa pessoa Há anos Desaloja Da vida Dela Em o nome Do Senhor Jesus Perturbação Mental Inquietação Contaminação Raiz De amargura Falta De perdão Essas Ofensas Que ela vive Remoendo Remoendo Ofensas Remoendo Ofensas Remoendo Ofensas Tudo que sai Da boca Dela São palavras Negativas Palavras Agressivas Vai desalojando Agora Em o nome Do Senhor Jesus Casta de demônios Potestades Do inferno Que estão aí Na vida Dessa pessoa No coração Dela Na mente Dela No interior Dela Na alma Dela No espírito Dela Desaloja Agora Em o nome Do Senhor Jesus Esse demônio Que tem trabalhado Na mente Dessa pessoa Vai desalojando Dela agora No coração Dela Vai desalojando Agora Você está Trabalhando Para levá-la A passos largos Para o inferno Através Dessa amargura Deste ódio Dessa revolta Cada dia que passa Ela se isola mais Por causa Deste ódio Dessa revolta Dessa opressão Dessa rejeição Desaloja Dessa loja Eu dou uma ordem Agora Domínio maligno Perturbação Do inferno Doença emocional Eu dou uma ordem Saia Em nome De Jesus Controle Mental E emocional Demônio Que controla A mente E o coração Dessa pessoa Saia Em nome De Jesus Você controla A mente E o coração Dessa pessoa Saia da vida dela Agora Em nome De Jesus Ela é oprimida Perturbada Vive contaminada Perturbada Saia da vida dela Agora Em nome De Jesus Você vem desgraçando Com a vida dela Através Dessa Dessas problemáticas Emocionais Desses desequilíbrios Desaloja Agora Saia Em nome De Jesus Mentalidade perturbada Coração oprimido Interior perturbado Vida perturbada Oprimida Desaloja Agora Domínio diabólico Hoje eu dou uma ordem Demônio Você que atua Na vida Dessa pessoa Hoje eu dou uma ordem Você vai pegar Sua bagagem Imunda Agora Em nome De Jesus Todo teu Ódio As tuas ofensas A tua amargura A tua depressão Rejeição Perturbação Toda essa Essa opressão Todo o seu Lixo Toda a sua força Maligna E demoníaca Você vai pegar Da vida Dessa pessoa Agora Desaloja Da vida Dela Da mente Dela Do coração Dela Da vida Dela Pega A tua sujeira A tua bagagem O teu Lixo Agora Em nome De Jesus E sai Sai E sai Em nome De Jesus Sai Em nome De Jesus Em nome De Jesus Coloca A tua mão Na cabeça Agora Fala O que você Sente Porque ninguém Mais morando Em você Sabe o que Acontece Com você E manda Isso sair Agora Dá os detalhes Desaloja Da minha vida Ódio Amargura Necessidade De me isolar Isolamento Espírito De rejeição Inveja Complexos Inquietação Perturbação Contaminação Coração Duro Ignorante Revoltado Desequilibrado Não sei Vai falando Vai Vai Dizendo Agora Saia Da minha Vida Em nome De Jesus Nervoso Ira Inquietação Depressão Angústia Pensamentos De morte Espírito De morte Onde Houver Um Espírito De morte Espírito De morte De depressão De suicídio Desaloja Dessa vida Você que vive Rondando a vida Dessa pessoa E falando pra ela Que a única saída É morrer Que pra ela Não tem jeito Desaloja Da vida Dela Espírito Da loucura Espírito Da loucura Espírito De morte Espírito Do desequilíbrio Espírito Maligno Que domina Essa vida Sai Em nome De Jesus Diga em nome De Jesus Sai Da minha Vida Sai Da minha Vida Em nome De Jesus Com a sua Mão na cabeça Diga o sangue De Jesus Tem poder Sobre mim O sangue De Jesus Me garante A vitória O sangue De Jesus Tem poder Sobre a minha Mente Sobre o meu Coração Sobre o meu Espírito Sobre a minha Alma Sobre o meu Corpo O sangue De Jesus Tem poder Sobre mim Eu tomo Posse de Libertação A minha Mente foi Limpa Meu coração Foi trocado Eu saio Daqui Uma outra Pessoa Eu rejeito Autopiedade Autocomiseração Eu não vou Viver com pena De mim mesmo Eu não sou Uma vítima Eu não estou Em desvantagem Eu não vou Viver de passado Diga não vou Voltar pra lá Deus tem Coisas boas Pra mim Eu vou Jogar a chave Do arquivo Das coisas Negativas E vou Ficar só com as Coisas Positivas Vitoriosas Em nome Em nome de Jesus Eu vou Pensar Os pensamentos De Deus Confiar Em Deus Vou ter Uma boa Atitude Vão Perdoar Porque Eu sei Que eu preciso Ser perdoado Eu me Livro Dessas Ofensas Agora Em nome De Jesus Cristo Diga Você Meia paz Porque Eu quero Viver em paz Em nome De Jesus Diga Eu sou Um servo Do Deus Vivo Uma serva E eu Não vou Viver de forma Miserável Mas de forma Excelente Diga Eu não Aceito Viver de forma Miserável Eu tenho O Espírito Santo De Deus Na minha vida Eu sou Uma pessoa Forte Abençoada Amada Por Deus Mais que Vitoriosa E não há nada Que eu não possa Vencer Diga Deus Me ama Deus Está na minha Vida Todas as coisas Que operam Para o meu Bem Eu já Venci Eu confio Em Deus A minha vida Está nas mãos De Deus Eu dependo De Deus E eu vou Viver como justo Vou ter vida De justo Eu não sou ímpio Não vou viver Como ímpio Não vou ter vida De ímpio Mas vou ter vida De justo Uma vida Abençoada Sempre andando Em lugares Altos Porque a bênção De Deus Está sobre mim Digo Meu coração É santo A minha mente É santa A minha boca É santa Meus olhos São santos Meus ouvidos São santos Minhas mãos Minhas mãos São santas Meus pés São santos Meu coração Transformado No nome De Jesus E eu saio Daqui Hoje Abençoado Diga Porque eu quero Ser curado Liberto Sarado Prosperado Eu quero Eu não vou Passar 38 Anos Na minha vida No mesmo lugar Eu não aceito Perder um dia De vida O diabo Não vai me roubar Um dia Da minha vida Diga Chega Eu vou andar Em vitórias Não vou ficar No mesmo lugar Porque Deus Me chamou Para vencer E a vitória Que eu vou viver Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Pega o seu propósito E levanta Os céus E declara Tudo restaurado Abençoado Eu creio Que a minha vida Já está restaurada A minha vida Está abençoada E tudo Que eu vim Buscar aqui Eu vou levar Eu vim Buscar vitórias E eu vou levar Eu vim Buscar mudança Na minha vida E é isso Que eu vou levar Eu vim Buscar mudança E é isso Que eu vou levar Eu não vou Ficar parado No mesmo lugar O Senhor Me chamou Para caminhar Em vitórias E não Para ficar parado É para caminhar Caminhar Não é para ficar parado Tua palavra diz Siga em frente Ande Caminhe Não é para ficar parado No mesmo lugar Chega Eu não vou ficar Mais nem um dia Nessa mesma situação Com esse mesmo problema Vivendo Nesse mesmo lugar Nessa maca Nessa esteira Eu estou me levantando Comece a dizer isso A Deus Eu estou me levantando Estou seguindo em frente Estou me levantando Agora Estou seguindo em frente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos e agora Eu não sei o que significa A palavra Levante e anda Para você Mas levante e anda É para todo mundo É para mim É para você Levante e anda Nós não vamos ficar No mesmo lugar Parados Num lugar que não queremos Que não gostamos Vivendo uma situação Que nós não queremos Esperando a vida passar E a idade chegar E as perdas aumentarem E as iniquidades aumentarem Não Levanta E anda Do nome de Jesus Levanta e anda Levanta 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 E perdoe Levanta E peça perdão Levanta E consuma A vida gloriosa Levanta E quebra as barreiras Levanta E limpa Sua vida Levanta E varre a sua casa Levanta E acerta Sua vida Levanta E conserta O que está torto Levanta E aplana O que está áspero Levanta E indireita O que está torto Levanta Levanta E faz o que precisa Ser feito Levanta E anda Toma as decisões Que Deus já tem mandado Você tomar Como Deus disse Para Israel Levanta Israel E muda o rumo Hoje é dia de mudar o rumo Como foi para aquele homem 38 anos No mesmo lugar Chegou o dia Que ele teve que mudar o rumo Ele teve O Senhor O impacto Muda o rumo Levanta E anda Levanta E anda No nome de Jesus Eu não sei O que significa Isso na sua vida Mas certamente É Deus dizendo Você vai limpar Da sua vida Tudo Que te remete Vai arrancar Que te remete A passado Você não vai mais Conversar sobre isso E quando alguém Chegar Para tentar Puxar esse assunto De volta Você diz Isso não existe Mais na minha vida Eu não falo mais Sobre isso Eu não sou mais Essa perda Essa tragédia Que me aconteceu Eu sou um filho Do Deus Altíssimo A filha do Deus Altíssimo Que nasceu Para vencer Eu não vou mais Eu saí da esteira Eu saí da Da maca Eu saí Eu saí Daquela paralisia Eu fiquei Anos na minha vida Já fazia 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos Não sei quantos No caso deste homem 38 Na mesma situação Sozinho Estou sozinho Ninguém me ajuda Minha vida é mais difícil Todo mundo passa Na minha frente Ninguém me ajuda Tudo dá errado Para mim Tudo para mim É complicado Sempre alguém me traz Sempre eu perco Nada funciona Por que comigo Por que isso Por que aquilo Por que aquilo outro Levanta e anda Levanta E anda Levanta E anda E mesmo quando Alguma oração Como foi a do Davi Não terminou Da maneira Em que ele estava orando Ele levantou E andou Do mesmo jeito Porque ele sabia Que aquilo vinha de Deus É assim Que devemos viver Seja quando Deus Nos diz sim Ou não Nós temos que levantar E andar Confiando no seu No seu trabalhar É assim que os vencedores Vivem Você não sabe O que eu passei Mas você Não é o único Então muitos Já viveram situações E superaram Você pode superar também É a mesma coisa Eu creio que Jesus Podia também dizer Para ele Escuta Quantos que estão aqui Tem um monte Tem um monte de inválidos Um monte de gente Paralítica Problemática Que está levantando E está andando Todo dia Sem ter ninguém Para ajudar E você Está aqui dizendo Que ninguém te ajuda É por isso que você Não sai daí Que ninguém te apoia Que sempre alguém Passa na sua frente Se os outros Estão vencendo Por que você não está É por causa Do seu espírito E é isso Que Deus está dizendo Chega Esse não é o espírito Que eu derramo Sobre as pessoas Esse é o espírito Que o diabo derrama E você vai rejeitar Ele na sua vida Estenda as tuas mãos Para a direção Onde você precisa Que Deus Abençoe Peça ao Senhor Derrama Um som de restauração Lá Restaura lá Restaura a minha casa Restaura a minha família Restaura meus filhos Restaura meu filho Minha filha Levanta esse enfermo Do leito Levanta agora Restaura 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 A minha família O meu casamento Restaura A minha vida financeira Econômica Restaura A minha saúde Restaura meu Deus A minha vida econômica Restaura Restaura agora É o que eu te peço Eu declaro Restauração E tomo posse De restauração Em o nome Do Senhor Jesus Eu ordeno Restauração lá Em nome de Jesus Vamos dar as mãos E fazer a oração Da concordância Ó Deus Santo E grandioso Estamos juntos Estamos juntos Na mesma fé E no mesmo espírito Reunidos meu pai Para buscar o Senhor Com o único propósito De invocar o teu nome E nesse momento Nós concordamos Com todas as orações Que foram feitas Com as mudanças E reviravoltas Na vida do teu povo E eu ligo aqui na terra Todas essas vitórias Para que elas sejam ligadas No céu E eu desligo Aqui na terra Meu pai Todas as situações Contrárias Que vinham oprimindo A vida dessa pessoa E atrasando A vida dela Eu desligo Aqui na terra Para que sejam Desligadas do céu E declaro Uma vida abençoada Nova Transformada Na vida do teu povo Que nenhum saia Da mesma maneira Mas que todos Saiam daqui Como aquele homem Ele se levantou E andou E seguiu o seu caminho Em paz Que todos andem Meu pai E sigam em frente Em vitória Porque o senhor Está no controle E eu sei que o senhor Nos chamou para a vitória E essa palavra Veio para mudar O rumo da vida Dessa pessoa Muito obrigada Meu Deus Por essa reunião Obrigada por tudo Eu te agradeço E te glorifico E tomo posse Dos frutos Em nome de Jesus Amém Amém E amém 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 Obrigado.